E aí, rapaziada, quem assiste a Afternet, estamos de volta, estamos aonde, Zubito? A gente tá aqui no Diversão Offline, primeiro dia. Primeiro dia, Diversão Offline. Primeiro dia, dia 19, centro do governo da Sul-América. Lucas, mal acabou de se formar em programador. É, o programa da série de imprensa. Agora eu vou largar tudo. Não bagunça essa porra, né? O Dan tá estreando com a gente aqui no canal, que vai gravar com os populares. Vai conversar com o pessoal. O que você viu? Vai conversar com o pessoal durante o evento, vai bater um papo com a galera. E hoje é o primeiro dia, a gente vai começar, vai conversar com os novos designers que tem por aqui. No final do evento, a gente vai fazer tipo um veredito, o que a gente achou do evento, né? E a nossa ideia é jogar o máximo possível de coisas pra fazer o quê? A gente vai fazer uma análise de tudo aquilo que a gente conseguir ver, tudo aquilo que a gente conseguir jogar. E vamos passar pra vocês as impressões que a gente tem mesmo. Fazer aquilo que vocês gostam aí, rapaziada. Então valeu, fica ligado. Por favor. Tamo junto. Bem, rapaziada, eu tô com o pessoal aqui do Hoje Tem Jogo. O podcast que sai de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Pontualmente. Pontualmente. Hoje inclusive. Hoje inclusive? Hoje inclusive. Eclipse. Eclipse. Sobre eclipse hoje, sábado de examen. Sábado de examen. Show. Já fiz um programa lá que a gente fez um jogo muito mariano. Motors. Sobre dinossauros. Motoboys e dinossauros. Motoboys e dinossauros. A gente tá vendo se a gente vai negociar aí a licença dele. É sucesso. É sucesso mesmo, cara. Tá faltando o Rogério, né? Falta o Rogério e o Daniel. O Rogério e o Daniel que gravam com vocês também. Exatamente. E tu tá com outro projeto também, né? Tem outro projeto. Que é o Jogado Histórico. Jogado Histórico. Que eu falo do... Aí ele pega ali o tema dos jogos e fala do aspecto histórico dos jogos. Show. Ele faz essa linha entre o jogo e o que aconteceu na história, né? Exatamente. Sensacional. Aí tu vai ter lá Imperial, eu esqueci. True Days. True Days tem uma porrada. Tem que ajudar lá, amigo. No True Days tu vai em vários programas ali, né? No True Days já foram quatro programas. Um pra cada era do programa. E vai ter mais parada aí. Não, e a gente tem que mirar pra um, né? Por favor. Não vamos falar porque vagabundo gosta de copiar palco. Sempre. Mas a gente tem uma ideia maneiríssima. Tem. A gente tem uma ideia maneiríssima. Durante a gravação a gente teve uma ideia, teve um insight de uma parada que aconteceu, do maluco que sumiu. Caraca, vai ser um jogo de caralho. Eu editando é que sofri ouvindo o que eu estava falando. Mas é isso. Hoje tem jogo. É isso aí. Você só vai. Jogado Histórico. Falou. Bem, rapazes, eu tô com o meu brother Diago Leite. Do Leite Night. E dos jogos que eu odeio. Dos jogos que eu odeio. Então é podcast, é caralho. É só rapaziada multimídia, né? Isso aí. Chegou a primeira vez aqui? Primeira vez. Primeira vez. Vem direto em São Paulo? Vim. Peguei um... Impressão, né? Mas vai ficar aqui no Rio, né? De hoje. Vai vir a Ué também. Vou, vou, vou. Vai partir dos dois dias aí. E qual é a tua expectativa por diversão offline, cara? Ah, melhor, né? Ah, essa é brasileira. Não espero menos. Ah, essa é brasileira. Não espero menos. Cara, pra mim, mas é a segunda, eu não vim na primeira por puro preconceito. Babacice minha mesmo. Os homens veem. Tu veio, Lucas, no primeiro? Eles vieram, eu não curti. Os homens também veem, eu não vi por algum papo. Vamos, Babacice minha. É, consegue. E vi ano passado. E eu não vi por isso. É, eu não tava muito ligado. E vi ano passado, curti. E, cara, esse ano eu acho que é muito sucesso. Ser dois dias. Sim. Um evento que consegue fazer dois dias. No mercado nosso, eu acho bem interessante. Com um autor de fora, de RPG, de card game, lançando jogadinho. Não tenho dois autores, um RPG, de board game, gringo, né, cara? Isso é bem maneiro. Isso é bem maneiro. Bem, Thiagão, vamos gravar as palavras aí. Sim. Beleza? Tamo junto, vamos conversar. Daqui a pouco a gente volta. Rapaz, eu tô aqui com a minha amiga Patinat. Fala aí, galera. Tudo bom? Que toca o Lady Ludica. É, não é? Miga, primeiro de versão offline como Aftermath. Primeiro de versão offline como Lady Ludica. E a gente tá... Com qual a expectativa? Muitos. É, dois dias de muito trabalho. A gente tá aí pra um lugar divulgar o evento. A gente tá no estande da EIS com a nossa urbana. Com nossos postos representativos pra ser distribuído pela equipe. O poster que é colecionável. Quem vai no Lady Ludica... Esse aqui é de São Paulo, tá? Então, quem não esteve em São Paulo com a gente, a gente tá dando uma segunda chance. Mas vai ter no Rio... Vai ter no Rio um novo poster. Esse aqui, ó, tá acabando. Tá acabando. Quando acabar, acabou. Acabou. E a gente vai correr aqui porque daqui a pouco a Patrícia vai participar do painel de representatividade de menina. Isso aí. De 11h30 a meio de dia e meio, eu vou fazer um painel com a Vanessa da Funbox, a líder do turno extra, a pessoa da terra do Board Game Girls. Pra falar como que tá a mulher inserida no hobby. É, isso aí. Nossa hobby pensa se não representar a atividade. Então, rapaziada, vamos continuar curtindo o evento aí. Beijo, galera. Beijo, galera. Não, essa é a primeira vez que eu tô no evento, o que eu gostou, tô aí vendo uns amigos publicando os seus jogos. É bem realizado por nós, muito feliz. Já joguei muito de propósito? Joguei muito, joguei com o Taday Day. Joguei, inclusive, com o próprio designer do jogo, então, ele tava na mesa, escreveu pra gente. Fui bem, muito feliz. É, já participou das palestras? Ainda não, vou assistir agora de tarde, vou participar lá e tal. Não pode, porque eu não vou dar cofre, então não esqueci de assistir as palestras. Então, me diz uma coisa. De jogo, que tipo de jogo você gosta? Mais RPG, Board Game, Party Game? Eu gosto bastante de Board Game. Esses bem rapidinhos, bem divertidos, que a gente consegue jogar vários. Party Game. Ah, eu adoro, essa é das minhas. Muito obrigado. Ah, obrigado. E aí, galera, eu tô aqui com a Isa agora, que eu sei que é do Rio, uma grande amiga, linda demais. E ela vai contar umas coisas pra vocês do evento. Oi, gente. Ela pediu pra não receber perguntas, então agora é liberdade de falar. Gente, evento muito legal. Quem não vem perdeu. Teve uma palestra maravilhosa sobre representatividade feminina no Board Game. que a Patrícia falou lindamente do Lady Lúdica, realmente, e outras meninas, claro. Eu tô vendendo o jabá da Lady Lúdica, da Omega. E foi uma palestra ótima. Realmente, a gente tem que incentivar as mulheres a vir pra esses eventos, sozinhas, acompanhadas com o namorado, com outras amigas. Falta mulher no hobby, meninas, não tenham vergonha. Estou aqui sozinha, fiz vários amigos no hobby. E venham mais, participem mais. E o evento tá muito legal, muito gostoso. Cheio de gente legal, muitos jogos maneiros. Venham mesmo, e é isso. Só quero dizer que eu não fiz nenhuma pergunta, e foi a melhor entrevista que eu tenho no vídeo. E o pessoal do FB Match é todo mundo maravilhoso. É isso. Beijo. Então, galera, esse é o Adalberto, aqui do Rio. Ele vai contar pra gente sobre as palestras e os jogos que ele já jogou e viu até agora. Então, deu uma rodada rápida, cheguei há pouco tempo aí. Só deu pra dar uma visualizada. Não consegui dar uma olhada em nenhuma palestra ainda. Mas, de jogo, eu acho que eu vou me interessar mais pro Grito West ali, que chegou ainda agora. Tô esperando vagar a mesa pra tentar jogar um pouquinho. E aí, e Adalberto, me conta, que tipo de jogo você gosta? Ah, é um jogo de treta, né? Um jogo que é bom tem que ter treta. Ó, então tem muito jogo aqui pra começar. Ó, ainda vou tentar jogar o Spartacus hoje também. Tem aqui o Spartacus. Depois eu vou jogar com o Spartacus. Jogar junto, né? O meu tipo de jogo é treta. O Spartacus se chamou aqui do Rio. Ele é o organizador do Castelo das Peças. Consegui catar a atenção dele aqui um pouquinho pra uma breve entrevista. É, porque é complicado. Tô sendo bem requisitado. Sim, é outra celebridade, né? Então, ele tá aqui, ó. Celebridade de... E aí, o que você me conta? O que você tá achando hoje? Cara, eu tô achando ótimo, cara. Achei ótimo a pegada dele, tem que botar dois dias de evento, entendeu? Porra, tá lotado aqui, tá cheio de gente. Se vocês vão passar agora? Vai passar agora? Não, né? Então, pronto. Então, é, porque... Então, quem perdeu. Não, quem não vem perdeu. Dançou. Perdeu. Preferiu ficar em casa. Dançou. Não soube que perdeu. As palestras são sendo ótimas. Pô, os expositores aqui estão, pô, sensacionais. Temos aqui a Gro que chegou aqui. Tem a galera do Pro. FQS tá entupido de gente. Porra, cara. É o melhor evento que tem aqui no Brasil, cara. Isso aí, indiscutível. Entendeu? Você vem em outros anos? Pô, vem aqui desde o início, cara. Desde o início. Cara, cada vez mais, muito mais gente, muito mais expositor. Entendeu? Porra. Não tem... Mários protótipos infinitos. Não, protótipos ali, cara. Muita gente... Tá legal, cara. Tá maneiro. Tô vendo aí o pessoal. O pessoal desde outros estados vindo pra cá. Isso eu acho maneiro. Não é aquela coisa que o pessoal pensa que é uma coisa só do Rio de Janeiro. Entendeu? É uma coisa do Brasil, cara. A gente vem do Pelambuto. Eu sei lá, a gente tem cara de Brasília, eu acho. Sei lá, do que... São Paulo. Vem pra jogar, mostrar o jogo dele. Pra só conhecer o pessoal. Entendeu? E, pô, você vê que, pô, tá tendo muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem muitos mais expositores aqui, mais do que o ano passado, entendeu? Então, quer dizer, cara, se você não veio, tu perdeu, velho. Esquece. Ano que vem. Ano que vem. Espera ano que vem. Vai ter melhor. Espera ano que vem, cara. Vai ter três dias, três andares. Pô, já pensou três dias, cara. A gente não vai trabalhar, né? Três dias. Vai pra boa, né? Vai ter que ser um feriado. Vai ter que ser um feriado, né? Não, mas... Sei lá. Mas me conta uma coisa. Tem uma cara de que... Eu gosto de um jogo, jogos pesados, assim. Eu gosto de qualquer coisa, né? Jogo de qualquer porcaria, entendeu? Qualquer porcaria que me vier, eu escolho amarradão. Não tem distinção, não tem frescura de jogo. Isso é game meio de verdade. É, desde que não seja zumbiside, tá tranquilo, entendeu? Porra, zumbiside é meu favorito. É uma merda. Caraca, corta. Quem gosta... Não, não corta não, cara. Tá bom. Pô, cara, é minha opinião. Você pergunta sobre o chamu aqui e não gosta de zumbiside. Tá gravando mesmo? Maneiro. Eu já parei o áudio aqui faz tempo. Agora o fornil que eu tô vendo aqui no meu girafo, pô. Deixa de ser. Pô, cara, meu irmão, pensa que é malandro. O cara quer ser malandro em cima do outro. Você que todo jogo é bom mesmo, zumbiside? Zumbiside? Alguma coisa errada. Tem, é jogo de bonequinho, cara. Mas seu cabelo tá muito comprido. Obrigado. É, não. Cara, você pode jogar jogo de bonequinho? Eu vou jogar 40K, não vou? Tá vendo? O cara que tá que se ganhou a minha câmera sabe disso, entendeu? É, bom, 40K. Essa entrevista tem que acabar. Não, não tem que acabar, não. Não, mas sério, isso é sacanagem agora. Eu não aguento mais. Mas senão o cara vai ficar traumatizado, entendeu? Eu até já joguei zumbiside. Eu vou dizer, eu já joguei. Não gosto. Eu no Xamu não gosto de zumbiside. É básico. Esquece. Agora, se você ver o castelo das peças, você vai jogar zumbiside porque tem zumbiside pra você jogar. Eu vou tá lá e eu vou te ensinar a jogar. Ele até ensina a jogar na boa, sem problema. Pode vir amarradão. Não tem só. Ele não senta pra isso. Eu só não sei o que vai jogar. Valeu, gente. Valeu. E aí, galera, esse é o Felipe. De onde você é, Felipe? Aqui no Rio de Janeiro mesmo. E você já foi nesse evento antes ou essa primeira vez? Segunda vez. Não tive a oportunidade de vir ano passado. Ah, primeira vez foi no Rio de Janeiro? Retrasado? Nossa, então você deu uma grande diferença. O N é como começou e como tá agora. E aí, então tá gostando. Bacana. A gente tá um preço bem camarada, o patrocinador lá tá dando uns descontos bem progressivos, bem interessantes, tá lutando. A área de protótipo também. O pessoal que circula os jogos aqui no Rio de Janeiro pra gente jogar. Tá com um nível bem acima de muitos jogos que já foram lançados. O espaço lá em cima do free play, os campeonatos também tá um show de bola. Fora as novidades, né? Coisas que o Carioca não tem a oportunidade de ter acesso, o pessoal de outros estados que eles estão trazendo aqui pro Rio de Janeiro, tá sendo bacana. Bom, vocês viram várias palestras, vários protótipos, várias histórias. Eu quero saber depois onde é que estão esses descontos. É, é o patrocinador, cara. Só perguntar o Fabrício. E aí, que tipo de jogo você gosta? Cara, no modo geral, eu curto a maioria. Manifest, eu. Essa galera tá muito eclética, adorando isso. Só que eu não gosto muito do Euro Raiz. Sabe? Eu gosto de ter uma imersão maior um pouco. Não sei, o produtor ali tá me mandando girar o celular. Mas ao contrário do shampoo, a voz do saco. Mas vem, cara, tu gosta de Euro? Fala se tu gosta de Euro. Peraí, pausou esse troço. Caralho, mano. Você me mandou girar, pausou. Não, agora vai, continua aí, mano. Peraí, salvar. Não, pergunta agora pra ele por que você não gosta de Euro. Por que você fica me mandando girar o celular? Me deixa. Deixa ele vir pra mim. E aí? Fala por que tu não gosta de Euro. Pergunta aí. Por que tu só gosta de Euro? Tu não gosta de Euro. Eu entendo por que ele não gosta de Euro. Não, ele gosta de Euro. Eu ou o Raiz. Eu digo da mesma opinião. Ah, só do Raiz. É. Aquele agrícola gostoso. O Raiz, você quer dizer que, tipo, você gosta dos Euros que tem dados? Não, porque a maioria dos Euros é mais assim, é a mecânica. Você faz aquele negócio sistemático, você não tem muita imersão. Um Euro moderno tá aí no mercado, que é o Breast and Western Trail. Não diria. Já foi apelidado lá na Game of War de Jovei do Gado. É um jogo sensacional. Já joguí várias vezes. A viagem de Marco Polo também é sensacional. É isso. Não é tem jogo que só, tipo, Village. Village, pra mim, infelizmente, não funciona nem com os Euros. Porque a gente não... É meio sistemático, sabe? É muito mecânico. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não se diverte, não interage muito. Só o bloco. O bloco que é o sensacional. Pra mim, o jogo tem que ter dado, né? Claro. Cara, eu sou muito bom em enrolar os dados. Por exemplo, Marco Polo. Tipo assim, se não tem dado, é tipo prova. Você tem dado aí? Não. Então vai provar. Bem, rapaz, eu tô aqui com o Fred Desire, que tá fazendo trabalho junto com a Game Maker. Fred, fala um pouco do seu jogo pra gente. Qual é o nome do jogo? Bom, tô lançando aqui pela Game Maker, Foot Cards. Foot Cards, é um card game de... É um card game com auxílio de dados, que sintetiza uma partida de futebol pra dois jogadores um ano a ano. É, então são dois jogadores. Isso, um x1. A média de tempo. A 20, 30, 40 minutos, no máximo. E... É o gerenciamento de cartas? Gerenciamento de cartas. E rolage de dados. Rollage de dados. Rollage de dados. Beleza. Qual é a pegada? É um time contra o outro? Como é que funciona? Isso, um time contra o outro, a gente tenta sintetizar todos os lances, a atmosfera, o futebol real. A gente tenta, quando a gente desenvolveu ele, fazer uma coisa voltada pra substituir o futebol de botão na década de 80, que eu jogava muito futebol de botão. Sim, futebol de botão é pra ver quem jogou. É, é, é. E quando a gente desenvolveu isso, a gente quis fazer com que se tornasse essa mania. É lógico que a gente não tem essa pretensão, isso nem vai dizer o destino, mas é com essa ideia de se tornar uma mania nacional, criança, você gosta muito disso, a criançada, quando eu apresento esse jogo, a criançada gosta, né? É, a molecada gosta dos meus filhos agora, fica jogando torneio, campeonato, ele fala revanche, por ser um jogo rápido, simples, e aí eu vou pro Vasco, eu vou pro Flamengo, então a gente começa aquela revanche, quando eu perdo eu quero revanche. Hoje, quais são os times que vem nele, em algum time? Não temos time, porque não temos licenciamento aí. Mas vem dois times... Não, não vem dois times nele, vem... Vem as cartas. Vem as cartas e os times estão na imaginação do jogador, mas a gente pretende, futuramente, estar fazendo licenciamento. Não, não, dois decks, pra você jogar com o seu aniquim e começar a violar. Eles são iguais, como é que funciona? São iguais, exatamente iguais, só eles são duplicados. Não, é assimétrico com ele. Não, não. Beleza. E a gente pretende estar assistindo mais situações, por estar aumentando mais jogador. Estou produzindo ele sobre demanda pra game maker. Sim, assim mesmo, eu estou pensando em demanda da game maker. Aí o cara querendo entrar com a game maker. Entra em contato com a game maker no site ou na página, no Facebook, e só pegar e começar a matar gol. Obrigado pelo papo, valeu. Vamos lá, rapaziada, vamos continuar aqui. Um abraço. Bem, rapaziada, como vocês sabem, a gente está junto aqui no site da game maker. Eu estou aqui com o Guilherme, que é o designer do OneFairy. Ele vai contar pra gente um pouco mais do jogo, falar da ficha técnica dele. Então, Guilherme, quais jogadores, tempo de jogo, mecânicas? Então, o jogo tem de dois a quatro jogadores. Leva em torno de quinze minutos por jogador, mas conforme você vai aprendendo, acaba diminuindo esse tempo. É, e são quatro pessoas, vai ficar um tempo bom ali, uma hora no máximo. Fica uma hora no máximo, podendo se estender até uma hora e dez. E as mecânicas? Mas, em questão das mecânicas, você tem administração de cartas, manipulação, você meio que tem um poolzinho de cartas que você vai pegando. Ah, faz um pool de cartas e tal. É, e uma manutenção de recursos. Chega a ser um deck building, não? Não chega a ser um deck building, mas você vai pegando até umas três cartas e elas se combinam entre si. Além de poder manipular, tem mecânicas de Take That, o Michael McCullough, os sacaninhos amiguinhos e tal. E qual é a pegada do jogo, a historinha dele? Então, no One February, os jogadores representam os personagens que são abandonados do conto de fadas. Não tem aquele conto, não são famosos, então eles querem realizar um grande feito. É o segundo escalão do conto de fadas. É, aquele pessoal renegado, sub-estrelas, né? Então eles querem passar por cima dos outros amiguinhos e ganhar, fazer um grande feito, se tornar famosos. E pra isso eles vão enfrentando encontros dos contos de fadas, Charles Perot, Irmãos Green. Só que sempre com uma releitura, tipo Esmagador de Pão, que é o João. Então vai ter umas brincadeirinhas assim. E nesse sentido eles vão adquirindo as relíquias que, por exemplo, do Esmagador de Pó, do Esmagador de Pó, é o Pão Levitante. E ele vai carregando essas relíquias que vão ter feito pra combinar com outras relíquias e sacanhar os amiguinhos enquanto eles vão evoluindo. E a produção dele tá sendo feita pela Game Maker, né? Ajudando aquele esquema de on-demand com a Game Maker. Isso, eu conheci o Márcio no Castelo das Peças, ele falou, pô, eu tô com um esquema aqui, vamos publicar teu jogo, gostei. E aí a gente fechou os componentes e ficou bem legal. Perfeito, maneiro, Guilherme. Valeu, rapaziada, então vamos continuando o evento. Bem, rapaziada, eu tô aqui com o Alex Sander, que é o designer do jogo Hatcher, que é um jogo de corrida, tá aqui junto com o pessoal da Game Maker, aqui no site da Game Maker. Alex Sander, qual é a ficha do jogo? Vamos lá, o resumo do jogo é o seguinte, ele é uma corrida maluca como se fosse todo mundo dique vigarista, então você joga armadilha, etc, através do gerenciamento de cartas, que é a mecânica principal. Então você cria uma mão de cartas a cada rodada e decide o que você vai fazer, você pode andar um pouquinho pra fazer uma maldade, ou andar um pouquinho pra deixar uma armadilha, ou então andar direto e deixar pra fazer as maldades depois. Então basicamente é um gerenciamento de cartas. Então a mecânica é o gerenciamento de cartas. Número de jogadores? De dois a seis. De dois a seis. Ele é competitivo, é um jogo de corrida? Número competitivo, sem eliminação, o pessoal se concentra. Show. E quanto tempo de jogo, mais ou menos? Nós temos cerca de 50 minutos a meia hora de uma volta só, mas os jogadores podem decidir dar duas voltas ou três voltas. Beleza, então ele vai ter essa variável de acordo com os jogadores desejarem. Show, beleza. Bem rapaz, eu tô aqui com o André do Noite de Jogos. Eu tô devendo bater um papo com ele há mó tempão, porque é mais um evento no Rio de Janeiro. E como vocês sabem, o After Match foca em evento, foca pra galera sair de casa e jogar. Então como é mais uma opção no Rio de Janeiro, ele tá aqui pra falar sobre isso. Fala aí pra galera do teu projeto, do Noite de Jogos. É, isso aí. Noite de Jogos acontece toda quinta, no Nicolino, em Botafogo. E é um evento que chama pessoas de todos os tipos. Desde o jogador mais iniciante... O mais casual. O mais casual e o mais avançado. E todo mundo tá de braços abertos. A ideia é sempre... Ah, você chegou? Tudo bem? Nunca te vi aqui? Então, vou te apresentar essa mesa que tá abrindo um jogo agora. E é uma opção de happy hour, né? Aquela que trabalha ali em Botafogo, Zona Sul. Acabou o expediente na quinta-feira, no Colino tem cerveja, chope, papapá. Uma comidinha. Uma comidinha. Já vai lá com a rapaziada e joga. É, e é um evento que já tá com o apoio de várias editoras, né? Então tem jogos oferecidos pelas editoras pra galera experimentar, conhecer. E a gente sempre explica, né? E o horário? Começa que horas e vai até que horas? Tá, e sete horas da noite até uma da manhã. Porra, até uma da manhã. Então dá pra jogar qualquer jogo e o Omar leve vários levezinhos ou o Omar pesado, dá pra chegar lá. É, isso aí. Adriel, show de bola. Irmão, tarde de bobeira quinta-feira vai aonde? Dois de jogos. Isso aí, Adriel. Mate, estava doido por dois meses aí. Beleza, vai. Entendeu? Entendeu?